Oi, bem-vindos a mais um Speed Build do mundo Drangéas Valley para o The Sims 3. Vamos começar trabalhando mais a parte direita na parte alta da cidade. Coloco um lote no comprimento de 64 para ter uma ideia da distância que preciso, porque vou mudar as ruas aqui. Este vídeo é uma continuação, se você quer ver a construção desse mundo desde o comecinho, vou deixar a playlist aqui em cima no card. Já conhece os parceiros do canal? O link deles está aqui na descrição do vídeo, se puder, passa lá e se inscreva. Esse lote pequeno na lateral era para ser um parque, mas eu vou deletar ele porque teremos um bem maior aqui do lado. Agora que eu tenho as dimensões, coloco o lote definitivo de 64 por 64, que é o maior tamanho de lote permitido. Com isso pronto, faço a ligação das ruas, respeitando os limites do lote. Também é preciso verificar o nivelamento da rua. Vamos colocar mais vegetações, as árvores e as hortências. Já conheço as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Onde retiramos o lote, que deveria ser o parque pequeno, vou arrumar as calçadas, aumentando o passeio, que dá acesso à região do lago. Nesse processo, temos que reposicionar as plantas que já havia colocado. Mais uma vez, sigo arborizando e trabalhando no paisagismo. Em off, eu fiz o parque para colocar aqui do lado. Nos comentários, a Rosa pediu por um local de pesca e horta comunitária, então vou colocá-lo aqui. Se vocês quiserem, eu posso colocar esse lote para download. Basta me pedirem aqui nos comentários. Além dessa vegetação que estou colocando agora, coloquei também lá do outro lado, na parte alto da cidade. Mas como já falei em outro vídeo, estou cortando vários detalhes para não me alongar aqui. Aqui, mais no alto, achei que ficaria legal um casarão mais antigo. Então, reformei um lote antigo meu e vou deixar o link dele aqui em cima no card. Mais uma vez, se vocês quiserem, eu posso colocar esse casarão reformado para download. Basta comentar aqui no vídeo. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e se puder, compartilha com um amigo. A princípio, eu havia colocado uma rua de asfalto normal, mas no fim, achei que ficaria mais interessante a rua de terra. Coloquei também os muros para ter uma ligação maior com o restante da cidade. Agora, temos quase que um portal para o casarão. Outra coisa que ficaria legal seria deixar ele com uma cara mais sombria, como se fosse uma casa para um vampiro. Em off, editei um pouco a tintura de terreno e agora vamos colocar árvores, arbustos e posicioná-las. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Mais árvores para deixar o nosso mundo mais vivo. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 3. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para eu continuar o mundo para vocês. Mais hortências para colorir o mundo. Agora vamos fazer um passeio para ver como tudo está ficando. Ainda na parte baixa, mas com acesso a parte alta, temos os dois bairros residenciais. Podemos ver no editar no jogo que as quedas de água e correntezas não aparecem. Mas isso é porque o jogo aqui está em pausa. Aqui vemos mais casinhas acessíveis. A construção delas, que originalmente era azul, está aqui em cima no card. Para quem queria ver melhor, aqui está a Capela Reformada. Se quiserem me digam nos comentários que eu coloco ela também para download. Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.